Para ir ao paraíso só tenho de ir ao teu Insta Só para saberes que és a primeira da lista Tenho inveja do teu atual e pena do teu beijo És uma visão magistral, não quero ser atravido Mas o teu cabelo é brutal Para ser sincero, és a única conta da TikTok que eu sigo Mas só desisto quando ficares comigo Adorei o tempo em que falámos bastante Percebi que serias minha no instante Teu Insta tem um feitiço, parece que fazes porxaria Se fosses para a Antártida, eras tu que eu levaria Teu corpo parece que tem magia Então se tivesses dois, imagina o que eu faria Teu Insta, teu feitiço, parece que fazes porxaria Se fosse para a Antártida, eras tu que eu levaria Teu Insta, teu feitiço, parece que fazes porxaria Se fosses para a Antártida, eras tu que eu levaria Teu corpo parece que tem magia Então se tivesses dois, imagina o que eu faria Teu Insta, teu feitiço, parece que fazes porxaria Se fosse para a Antártida, eras tu que eu levaria Teu Insta parece que tem magia Então se tivesses dois, imagina o que eu faria Acho que podias criar a segunda conta de Insta Teu Insta, teu feitiço, parece que fazes porxaria Se fosses para a Antártida, eras tu que eu levaria Teu corpo parece que tem magia Então se tivesses dois, imagina o que eu faria Teu Insta, teu feitiço, parece que fazes porxaria Se fosse para a Antártida, eras tu que eu levaria Teu Insta parece que tem magia Então se tivesses dois, imagina o que eu faria Teu Insta, teu feitiço, parece que tem magia